Você perdeu um ou mais dentes e o seu dentista sugeriu que talvez a melhor solução para você sejam os implantes. Este vídeo comporará os implantes dentais a outros tratamentos e então descreverá o que você pode esperar de um implante dental. Um dente natural consiste de uma coroa, a parte do dente que vemos acima da gengiva, e a raiz, que fixa o dente ao osso. Ao substituir um dente perdido, o seu dentista criará uma coroa artificial. Entretanto, como essa coroa artificial a mantida no lugar? Tradicionalmente, esse problema era resolvido com a confecção de uma prótese removível ou ponte fixa. A prótese parcial removível consiste da colocação de dentes artificiais fixados a uma estrutura metálica que se preenem nos dentes naturais adjacentes. As próteses totais, ou dentaduras, são fixadas com adesivos temporários. Muitos pacientes têm problemas com as próteses removíveis por causa de sua instabilidade. Isto pode causar insegurança, situações embaraçosas e dificuldade em mastigar certos alimentos. Com uma ponte fixa, dentes naturais adjacentes ao local da substituição são cortados e desgastados para aceitar coroas cimentadas. Os dentes de reposição são fixados nessas coroas para formar uma ponte que é cimentada no lugar. Embora dê uma sensação mais permanente do que a prótese removível, esse tratamento exige a colocação de coroas em dentes adjacentes sadios. Nenhum dos dois tratamentos parece ser o ideal. Existe uma maneira melhor? Muitos dentistas, como o seu, acham que existe uma maneira melhor. Os implantes dentais. O dentista coloca o implante no osso e durante os próximos 3 a 6 meses, o osso se une ao implante. Em seguida, o dentista coloca uma batma no implante. Uma coroa protética ou prótese é então fixada nesse abatma. Os implantes dentais podem ser utilizados para substituir um único dente ou vários dentes. Os implantes podem até ajudar pessoas que têm dificuldades com uma prótese total. Com a colocação de dois implantes, qualquer prótese total atual solta e incômoda pode ser seguramente retida por meio de um grampo fixado na prótese. Desde a década de 70, foram colocados centenas de milhares de implantes dentais, mas só em 1985, é que uma ideia revolucionária na doutologia produziu um implante que apresenta atualmente tecnologia de ponto, o implante dental Baikon. O que torna o implante dental Baikon diferente dos outros implantes dentais? Em apenas uma palavra, simplicidade. Simplicidade de projeto e simplicidade de tratamento. O implante dental Baikon utiliza um princípio conhecido como cone de travamento para fixar o abatma ao implante. Nenhuma parte móvel, nenhum parafuso para ajustar, isso é simplicidade de projeto. E o seu dentista consegue utilizar técnicas protéticas convencionais para concluir a restauração, isso é simplicidade de tratamento. Você também irá falar e sorrir com confiança. Aproveitará suas comidas favoritas sem dificuldade nem embaraço. Terá conforto, segurança e uma sensação natural. Tudo isso possibilitado pelo implante dental Baikon. Aproveitará suas comidas favoritas sem dificuldade nem embaraço. Aproveitará suas comidas favoritas sem dificuldade nem embaraço. Oesse é a suaỉ¹£ Amém. 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 Amém.